Bom, nós estamos num culto da vitória e com certeza um dos maiores personagens bíblicos quando o assunto é vencer, provavelmente o que vem a nossa mente ou um dos que permeiam a nossa mente é Davi e olhando para a história deste homem, eu comecei a me perguntar o que transformou Davi em um vencedor, como é que ele conseguiu romper tantos desafios, como Deus usou Davi para confundir tanta gente, para confundir seu pai, seus irmãos, para confundir Saúl, para confundir até mesmo Samuel, para confundir Golias, que confusão Deus causou na mente das pessoas, ao pegar o filho mais novo de Jessé, o caçula, numa cultura onde as fichas eram depositadas no primogênito, era ele que se tornava o líder após o falecimento do pai, quando Deus pega Davi, aliás e não apenas ele, nós vamos ter Esaú servindo a Jacó e uma visão bem interessante da postura da vitória e do crescimento do menor, o menor servirá o maior e ele era o menor entre seus irmãos, não porque Deus está dizendo que a preferência de Deus é do menor, não, o que Deus está dizendo é que até aqueles que aparentemente não tem tantas chances de vencer e de prosperar, ao lado dele, podem conseguir, podem ter êxito, podem alcançar a vitória, esse é um texto que quando nós olhamos, Deus dizendo que faz o menor prosperar, que faz os grandes servir aos pequenos, é simplesmente um ambiente de motivação para aqueles que não tem tantos recursos, tantos privilégios, mas que estão dispostos a lutar com afinco, com dedicação e é isso que eu quero olhar para você, ou conversar com você hoje, olhando a história deste moço, e ela começa no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, no verso 1, se você puder acompanhar comigo, eu vou usar bastante textos, mas eu vou falar pouquinho, primeiro Samuel, vou ficar com essa tradução, que fica mais fácil, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saúl, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Gessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei, feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, nesta hora, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, tira-nos do conforto da mesmice, e nos coloque no confronto das mudanças, que a tua palavra, que sempre é bênção para o nosso coração, seja mais uma vez assim, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Isso, preste atenção nesse texto, porque ele sugere, que a ordem que Deus vai dar a Samuel, nessa ocasião, já era um assunto, que Deus vinha tratando com Samuel, sinalizando para o profeta, que ele iria fazer, uma mudança, ele ia depor um rei, e ia constituir um novo rei de Israel, é importante entendermos, e não culparmos demais, Saúl, porque ele é o primeiro rei, a monarquia, ainda é algo muito novo, para o povo de Israel, enquanto outras nações, vinham, de tempos, em tempos, crescendo, e entendendo que era uma monarquia, para Israel, o tempo de os juízes, não fazia, não tinha ido embora, ainda, estava nesse processo de transição, e o povo pede a Samuel, um rei, até o próprio Samuel, ficar triste com isso, ele é o último juiz, e Deus diz a ele, Samuel, não se entristeça, porque o povo não está rejeitando você, esse povo está rejeitando, a mim, então me parece que essa é uma conversa, que Deus já vinha tendo com Samuel, tanto é, que o versículo 1 diz, né, Samuel, até quando você vai ter pena de Saúl, até quando você vai continuar orando, para que Saúl continue no trono, eu já o tenho rejeitado, até porque a promessa, não era essa, Saúl era da tribo de Benjamim, certo, e a promessa de Deus, é que o Salvador viria da tribo de Judá, então isso deve ter até causado um pouco de confusão, na tribo de Judá, quando viu um Benjamim, né, se levantar, mas quando nós vamos olhar, Deus direciona a Samuel, muito pouco, Deus diz, você se levanta, enche o teu vaso, ou chifre de azeite, desce a Belém, vai a casa de Gessé, porque da casa de Gessé, eu vou levantar o novo rei em Israel, mas não, Deus não diz para Samuel, quem é esse rei? Deus diz apenas, que vai levantar um novo rei, e que ele deve ir para cumprir uma missão, mas quando ele chegar lá, ele vai descobrir quem vai ser o rei, provavelmente na cabeça, certo, de Samuel, é Eliabe, com certeza, o filho mais velho, o primogênito de Gessé, romper um paradigma, quebrar uma mentalidade, é o primeiro desafio que Deus, precisa fazer para conosco, me parece que Deus já não fala com Samuel, exatamente, porque para ele seria muito intrigante, chegar numa família, onde tem oito filhos homens, e pegar o menino mais novo, e ungir-lo, e sobrepor este menino, aos demais, quebrar isso, seria um grande desafio, então Deus não comunica isso a Samuel, Samuel sabe apenas, que ele vai ungir um rei, na casa de Gessé, mas ele não sabe quem é, agora eu comecei a me perguntar, porquê é que Davi, o que fez com que Davi recebesse, essa missão de se tornar o rei, que qualidades, um Deus que disse para o próprio Samuel, não unja Eliabe, porque ele não é o rei, eu não vejo como vocês veem, o homem vê o que está diante dos olhos, eu olho para o coração, o que Deus achou no coração de Davi, talvez se conseguimos chegar perto, de responder essa pergunta, e ela é tão intrigante, e ao mesmo tempo, tão extraordinária, que talvez nós possamos sair daqui, buscando nós mesmos, a pergunta para isso, eu vou te dar algumas dicas, que pelo menos, me ajudou, a nortear meus pensamentos, em torno do que esse camarada vai viver, o que ele tem, se Deus não tem privilegiados, o que Deus viu, nesse homem, que cá convenhamos, nós já sabemos que tem inúmeros erros, inúmeras falhas, mas quando eu olho, a missão que ele havia recebido, e como ele lida com essa missão, eu entendo, porque é que Deus escolheu Davi, pelo menos, essa resposta foi o suficiente para mim, talvez não seja para você, e você tem todo o direito, de continuar a sua busca, mas quando eu comecei a ver, a transição que Deus faz, do que ele desempenha, para se tornar um rei, eu consigo entender, porque é, que esse indivíduo, vai se tornar alguém, que vai substituir, Saúl, no verso 11, coloca para mim, por favor, do mesmo capítulo, disse mais Samuel a Jessé, Jessé, acabaram-se os jovens, e Jessé disse, e disse, ainda falta o menor, que apacenta as ovelhas, preste atenção, porque para mim, Davi só foi rei, porque apacentava ovelhas, para mim, a maneira que ele resolveu desempenhar a sua função, a maneira que ele resolveu agir com a missão, que lhe foi confiada, e a Bíblia diz, que nós não devemos, negligenciar, o tempo das pequenas coisas, como esse camarada resolveu, lidar, com essas emoções, de ver todos os seus irmãos, à frente dele, ele o caçula, sabe, um dos livros, eu já falei isso aqui, que eu li, que me impactou, foi transformando o suor, suor em ouro, de Bernardinho, o técnico, da seleção, brasileira, de vôlei, até algum tempo, atrás, hoje me parece que já é o Zé Roberto, nessa transição, mas preste atenção, quando, esse camarada, foi jogador, o Bernardinho, ele, exercia, a função, de levantador, e quando ele, foi levantador, o levantador, titular, se chamava William, um, dos maiores, levantadores, de todos os tempos, até porque o Brasil, é um dos grandes campeões, não é, no vôlei masculino, mas, o Bernardinho, tinha, pouquíssimas oportunidades, de entrar na seleção, o William, era, uma estrela, e o Bernardo, então, só, entrava, em movimentos, táticos, quando, o técnico, queria diversificar, uma jogada, que já estava, sendo, marcada, por William, por suas características, então, normalmente, era uma, duas jogadas, e ele voltava, para o banco, uma, duas jogadas, e ele voltava, para o banco, e poucas vezes, ele pôde, exercer, essa função, e, para alguns, ele foi, um jogador, mediano, medíocre, alguém, que não, que conseguiu, despontar ainda, que só, enxergar a seleção, já é algo, muito, grande, mas, a minha pergunta, é o que, esse camarada, conseguiu, ver do banco, é o que, esse camarada, conseguiu, observar, do banco, que já, que ele não seria, o melhor levantador, do mundo, ele poderia, se tornar, o melhor técnico, o maior campeão, de todos os tempos, como, levantador, ele conseguiu, simplesmente, observar, uma oportunidade, que dificilmente, a maioria de nós, observaríamos, focados, muitas vezes, no local errado, muitas vezes, achando, que não temos, o privilégio, de ocupar, determinadas, ou de determinados, posicionamentos, é um livro, maravilhoso, para quem deseja, achar, ou, descobrir, um espaço, para se alcançar, um ambiente, de vitória, mas, vamos olhar aqui, porque o texto, diz, que ele é um pastor, de ovelhas, olhe bem, Samuel, chega na casa, de Jessé, para ungir um rei, tem sete filhos, de Jessé, em casa, e Davi, está trabalhando, apacentando, as ovelhas, foi a missão, que ele recebeu, o próprio irmão, dele, no campo de batalha, diz para ele, nós vamos ver, mais a frente, com quem você, deixou, aquelas poucas, ovelhas de papai, o que indica, que não era um rebanho, tão grande, que a função, que ele exercia, não era nada expressivo, não era nada significativo, não, o importante, não era a função, que ele exercia, o importante, era como, ele levava a sério, o que ele fazia, como ele era capaz, de se dedicar, para fazer, aquilo, que tipo de entrega, ele tinha, para desempenhar, aquela função, e é isso, é isso, que nós vamos ver, esse moço, filho mais novo, de Jessé, ele vai sair, do anonimato, e se tornar, um dos maiores homens, e preste atenção, no que eu vou falar agora, goste você, ou não, de ouvir, pouco, tem a ver com Deus, pouco, tem a ver com Deus, tem muito a ver, com sua dedicação, com o interesse, de fazer, aquilo que Deus, o entregou, porque até o presente momento, o que Deus tem para ele, ser pastor de ovelha, ah, mas ser pastor de ovelha, é uma função, que eu não me agrado, é algo que não tem, tanta expressividade, é algo que não tem, tanto valor, para quem? tudo aquilo, que vier a sua mão, fazeio conforme, todas as forças, é o que diz, a palavra do Senhor, ah pastor, mas as pessoas, não vão me reconhecer, as pessoas, podem não te reconhecer, mas você, não vai passar, despercebido para Deus, o grande problema, é que pessoas recebem, muitas vezes, em fase de sua vida, incumbências, funções, salários, cujos quais, não é o que Deus tem para você, a nível de futuro, mas é o que Deus tem para você, a nível de presente, muitas pessoas, não conseguem alcançar, a vitória na vida, simplesmente, porque não conseguem rouber, as etapas, que a vida exige de você, para passar, para outras fases, ou ficam aprisionadas, em fases ruins, que lhe trouxeram caos, decepções, perdas, mágoas, e rancores, ou ficam aprisionadas, em fases medianas, que por serem boas, as impedem, de viver o fantástico, ou então, como o Zias, vive o fantástico, mas perde o seu coração, e acaba perdendo a vida, quando nós olhamos, para este moço, a maneira que ele leva a sério, apacentar as ovelhas, o profeta está na casa dele, porque Deus mandou, seus irmãos estão reunidos, se você é daquele, que diz que alguém, pega a sua bênção, segura essa aqui, querido, porque o cara, não está em casa, e o profeta, manda chamar Davi, porque se a bênção, é tua, você pode até, não ir buscar, mas ninguém toma, é assim que funciona, quando esse indivíduo, pergunta, você não tem mais filhos? Jessé indica, que ele havia, meio que esquecido Davi, provavelmente, não esquecimento, de, esquecer que teve Davi, como filho, mas achar, que o profeta, não ia querer, bater um papo, com seu filho, caçula, um menino, tão novo, tão inexperiente, que está guardando, as ovelhas, mas como, esse moço, guarda, as ovelhas, antes de olharmos, para isso, nós precisamos, passar no verso 13, põe aí, o seguinte, então Samuel, tomou o vaso de azeite, ungiu, no meio de seus irmãos, e desde aquele dia, em diante, o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi, então Samuel, se levantou, e se tornou, a ramar, preste atenção, Samuel, acaba de ungir a Davi, na presença, de seus irmãos, Samuel, se levanta, vai para ramar, e Davi, volta para sentar ovelhas, ele acaba de ser ungido, pelo profeta, e isso não deu a ele, super poderes, ainda que o texto, diga claramente, que o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi, se apoderou para quê? Para que ele continue, fazendo aquilo, cujo qual foi chamado, até o tempo, da transição, é isso que nós, precisamos entender, muitas pessoas, queimam etapas, você já se deparou, com uma borboleta, tentando sair do casulo, ainda meio lagarta, meio borboleta, você já viu, como é que ela se espreme, você já tentou dar, uma forcinha, para uma sair, ajudar, a cortar o casulo, nunca faça isso, porque, é a pressão, que ela exerce, certo, num, num ambiente, que é muito menor, do que ela, que faz com que o fluido, vá, para todo o seu corpo, e se você tentar, ajudar uma lagarta, nessa metamorfose, a sair do casulo, ela nunca vai voar, nunca, quando nós, vamos olhar aqui, o que nós, estamos vendo, um indivíduo, que o Espírito de Deus, é com ele sim, mas ele vai fazer o que, apacentar ovelhas, porque ele foi chamado, para isso, é para isso, Samuel, volta para ramar, e Davi, volta para o campo, para apacentar, as ovelhas, de seu, pai, mas quando eu olho, para o verso 18, ainda do mesmo texto, eu vou começar a entender, porque é que esse garoto, vai ser um vencedor, ele está sendo observado, e um, dos homens, de confiança de Saul, diz assim, então respondeu, um dos jovens, e disse, eis que tenho visto, um filho, de Jessé, quantos filhos, quantos filhos, e quem é ele, em uma escala de idade, o mais, o mais, o que indica, que ele não aprendeu, o que aprendeu, com seus irmãos, porque senão, ele não tinha um filho, do jeito de Davi, Jessé tinha mais de um, tinha dois ou mais, o texto diz o seguinte, um filho de Jessé, o Belemita, e quem é esse cara, esse camarada, presta atenção, ele sabe tocar, ele é valente, ele é animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras, gentil de presença, e, o Senhor é com ele, presta atenção, nos adjetivos, na qualidade, do que esse indivíduo, reúne nele, o camarada, está dizendo, eu conheço, um filho de Jessé, e esse indivíduo, ele sabe tocar bem, ele é valente, olha bem, no finalzinho, ele diz, e o Senhor, é, com ele, mas as qualidades, que ele reúne, nele, certo, faz com que ele desempenhe, a função, faz com que ele, eu pergunto para você, que ele seja escolhido, Saul é rei, você acha que o rei, tinha no palácio, bons músicos, sim ou não, gente que sabia, tocar bem, você acha que ele tinha, lá gente bonita, você acha que ele tinha, lá gente valente, todos esses adjetivos, Davi tinha, sim ou não, mas o último, qual era, o Senhor era, e o que ele vai fazer, no palácio, gente que sabe, tocar bem só, qual é o grande problema hoje, ou as pessoas, caminham totalmente, para o ambiente espiritual, esquece da preparação, da dedicação, do investimento, que tem que fazer, em si mesmo, ou então, caminha para uma linha, de total investimento, em si mesmo, e se afasta de Deus, erra-se por não conhecer, as escrituras, e o poder de Deus, o equilíbrio, é o segredo do sucesso, coisas espirituais, no mesmo recipiente, de coisas, materiais, é isso que eu preciso entender, quando eu olho para esse camarada, o texto está dizendo, que quem olhava para ele, que quem o conhecia, sabia que ele, tinha qualidades, posicionamentos, que o qualificavam, para estar, diante do rei, mas o melhor de tudo, o homem que está indicando, sabia que Saul, estava com um problema espiritual, então ele termina dizendo, e o Senhor, é, com ele, Saul disse, então se o Senhor, é com ele, manda, chamá-lo, verso 19, Saul enviou, mensageiros a Zezé, dizendo, envia-me Davi, o teu filho, que está com quem? que está com quem? eu quero o teu filho, mas eu quero o teu filho, que é pastor de ovelhas, porque três dos teus filhos, eu já tenho como soldados, e militam no meu exército, Eliab, Abinadab, e Samar, os três irmãos mais velhos de Davi, já eram soldados de Saul, quando Saul manda o recado para a Zezé, diz, manda para mim o garoto que toma conta das ovelhas, é ele, é esse menino das ovelhas que eu quero, manda para mim, e aí eu não consigo ler tudo, mas, depois de você dar uma olhadinha, Davi se apresenta a, Saul, para quê? você sabe para quê? verso 17, ou capítulo 17, verso 15, pula aí um capítulo, versículo 15, Davi porém ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém, preste atenção, ele foi ungido para o rei, ungido, José Fudiz, o historiador, que não podia ter tanta garantia, mas, pela magnitude quem foi, diz que ele sabia, que foi ungido para ser rei, Samuel havia dito a Davi, que a unção era para rei, ele é ungido para rei, e volta para apacentar as ovelhas, agora, Deus leva Davi para o palácio, para tocar para Saul, é só uma desculpa, o que Deus está querendo, é que Davi aprenda, como o rei come, como ele senta, como ele dorme, como ele se veste, na verdade, o que Davi vai fazer, isso é muito importante, escute o que eu vou te falar agora, porque pode ser, algo que pode virar uma chave, na sua vida, fique atento, aos lugares, e as pessoas, que Deus, vai te aproximar, porque pode ser, a próxima fase, de onde, ou para onde, ele deseja te levar, entendeu isso? fique de olho, fique atento, quando você começa, a ser levado, para determinados ambientes, e ele é bom, é de ascensão, é de crescimento, fique atento, porque pode ser, um ambiente promocional, onde Deus, vai te levar, para a próxima fase, o texto diz, que Davi, ia e voltava, ele trabalhava, para Saúl, olha bem, ora, ele é um músico, um menino que toca, que tem um som, que tem habilidades, que é bom, para o rei dormir, mas logo depois, ele tem que tirar, aquela roupa, ele tem que trocar, de roupa, porque não pode chegar, lá perante o rei, com aquele cheiro, de ovelhas, com aquele cheiro, de estrum, com aquele cheiro, de capim, e ele continua, e agora, vai para o campo, para cuidar, daquilo, que ainda é, a sua, missão, sabe, qual é o grande problema, nosso, nós olhamos, para um vencedor, e só olhamos, para seu momento, nós não olhamos, para sua história, a maioria das pessoas, acha, que nós já nascemos, tendo, e fazendo, o que fazemos, pare e pense, quando eu olho, para esse texto, esse camarada, está lá no palácio, tocando para a saúde, comendo uma comida boa, está tudo, tranquilinho, limpinho, mas agora, ele vai para o pasto, vai cuidar, das ovelhas, por quê? porque ainda está no tempo, de cuidar, das ovelhas, talvez o seu tempo, ainda seja, de investir, nos seus estudos, talvez, o tempo, ainda é, de maturar, de solidificar, o seu negócio, então, não dá para gastar, como outro, que já tem um negócio, consolidado, não dá para brincar, com coisas sérias, hoje, muitas pessoas, se perdem, nas etapas, esse camarada, agora, volta, do palácio, para o campo, do campo, para o palácio, do palácio, para o campo, ele está revezando, olha bem, e ele vai crescendo, ele vai olhando, essa estrutura, e no verso 20, ainda do capítulo 17, Davi então, se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as, ovelhas, a um guarda, preste atenção, a responsabilidade dele, era o quê? Cuidar das? Cuidar das? Ele deixa as ovelhas, sozinha? não, ele pega as ovelhas, e deixa com um guarda, ele precisa saber, que as ovelhas, estão seguras, estão guardadas, porque aquilo, é obrigação, dele, e olha, como ele trata, ele poderia dizer, para seu pai, poxa pai, eu já passei, entre ovelha, pô pai, eu já toco, para Saúl, e agora, o senhor, presta atenção, Gessé, tinha, oito filhos, três era soldado, quatro, fazia o quê? Você já notou, que costumam pedir as coisas, quem já tem muita ocupação? Você já notou isso? Os filhos, quem tem três, quatro filhos, aquele filho, mais dedicado, que obedece, é o sobrecarregado, toda hora, a mãe está pedindo o outro, está pedindo o outro, está pedindo, poxa, poxa mãe, ele está vendo televisão, pois é, a mãe não fala, nem o pai, hoje eu vou alegrar, seu coração, te dando a resposta, mas sabe o que a mãe pensa? Não pedi nada, aquilo é um intrastável, eu peço a Deus, para melhorar um dia, mas não serve para nada, aquilo ali, nem para sabão, é na verdade, é assim que funciona, por favor, não dê nada, de responsabilidade alta, a um, à toa, o que você está fazendo? então querido, toma um peixe para tu, nada com ele, a verdade é essa, ele agora vai deixar, sim, mas não vai deixar, não, ele vai pegar agora, e vai levar, uma mensagem, para seus, irmãos, saber como eles estão, os três mais velhos, militam, no exército de Saúl, mas Davi segura, suas ovelhas, e entrega, na mão, de um guarda, e quando ele chega, e isso é que é maravilhoso, quando ele chega, no campo de batalha, no vale de Socor, ou de Elá, não sei como é que está, a sua tradução, a situação, não está muito boa, os filisteus de um lado, Israel do outro, e aquela coisa, e os filisteus, tem um soldado, ele é muito experiente, ele é grandão, ele parece um tanque de guerra, seu nome é Golias, ganhou, quase, ou todas as suas batalhas, certo? E sabe o que é mais engraçado? Que Deus vai usar, um pastor, para matar um, gigante, Davi só vira, soldado, depois que mata o gigante, antes de matar o gigante, ele ainda é um pastorzinho, e um pagem de armas, é o que a Bíblia diz que ele é, sabe? Coisinhas bem, insignificantes, mas já tem acesso ao palácio, já come uma boa comidinha, provavelmente, já consegue se aproximar do rei, já está andando nos corredores do poder, ele já pode experimentar, e observar determinadas coisas, isso é muito, importante, mas, quando ele chega no campo de batalha, tendo deixado suas ovelhas seguras, lá, ou aliás, diga-se de passagem, ovelhas que nem suas eram, era de seu pai, Davi era capaz de cuidar, com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanto apreço, aquilo que nem dele era, e que se seu pai morresse, provavelmente, ficaria sob domínio, de Eliabe, com certeza, e para chegar a alguma coisa dele, seria bem no finalzinho, ele é o caçula, mas ele não tem problema com isso, porque, a maior besteira do mundo, é você achar que trabalha para homens, e faz a coisa para pessoas, nós fazemos para Deus, e dele vem a recompensa, entendeu? Se você acha que você vai fazer coisa para a gente, você vai ficar decepcionado, eu falo isso aqui, espere, nada dos outros, um pouco de você, e tudo de Deus, e você nunca vai se decepcionar, quando eu olho para esse texto, eu vejo esse camarada, chegando, naquele ambiente, e naquele ambiente, onde ele chega, ele, escuta, o soldado filisteu, Golias, que já vem durante um bom tempo, insultando, o exército de Israel, ele não quer uma guerra, ele quer um duelo, ele não quer um derramamento de sangue, é lógico que ele não quer, a autoestima, a autoimagem de Golias, é algo extremamente consolidado, não há nenhum problema, Golias não pergunta o rei, pelo menos o texto não diz, para se tornar um representante, dos filisteus, mas como, quando alguém em Israel, se levanta, alguém leva para Saú, porque Saú tem que autorizar, e ainda mais alguém, como Davi, tão pequenino, quando nós olhamos para isso, é isso que nós vemos, ele pedindo um soldado, mande um soldado de Israel, para lutar comigo, mande um soldado de Israel, para lutar comigo, e Deus está pensando, eu não preciso de um soldado, para matar você, eu mato você, como um pastorzinho meu, novinho e pequenininho, porque as minhas vitórias, quem faz sou eu, você está entendendo, Deus está falando com você hoje, eu não sei o que você está enfrentando, o importante, é você não enfrentar sozinho, deixar ele ir com você, porque se Deus, é por nós, quem será, contra nós, você acha, que você está precisando, de algo mirabolante, algo pirotécnico, algo extraordinário, para vencer o seu opositor, não, você está precisando, que Deus entre com providência, que quando Deus, entra com providência, ele faz, algo, e muda toda a história, Deus vai envergonhar, Israel, sim, porque é uma vergonha, para Israel, receber um pastor, é por isso, que Abinadab manda, ou é por isso, que Eliab, manda Davi para casa, aquele não era um ambiente, para pastor, de ovelha, aquele era um ambiente, de guerreiro, ali, estavam homens de guerra, valentes, preparados, destros, quando Deus, manda Davi, para o vale de Elá, ele quer envergonhar, o povo de Deus, sim, e dar uma grande lição, mas ele quer envergonhar, o inimigo, os filisteus, dizendo, eu não preciso de um, um cara grande, vocês precisam de um cara grande, para ser reconhecidos, como vencedor, é isso? É isso? Eu não, o que você precisa, para ser um vencedor, você precisa andar, num carro extraordinário, porque você acha, que é essa imagem, que você vai vender, você quer morar, numa mansão, morar numa mansão, é fácil, difícil, é torná-la uma casa, em lar, o preço de uma casa, eu sei quanto custa, o preço de um lar, tem gente que tem, e nunca consegue, quando nós olhamos, para esse texto aqui, o que nós vemos, é, o Golias dizendo, eu preciso, ou desejo alguém, para lutar comigo, verso 26, então, falou Davi, aos homens, que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem, que ferir a este filisteu, e tirar a fronta, de sobre Israel, quem é, pois, esse incircunciso, filisteu, para afrontar, os exércitos, do Deus, vivo, eu gosto de Davi, porque apesar de, tudo, ele também está, procurando uma ascensão, que antes de lutar, ele quer saber, que de graça, ele também não vai, até porque, não é sua função, a sua função, é cuidar de, ovelha, quando ele vê, aquela oportunidade, primeira pergunta dele, aí irmão, o que vão dar, para quem matar, esse gigantão, e tirar a fronta, de sobre Israel, alguém falou, três prêmios, casa com a filha do rei, fica rico, e a casa, não paga imposto, pensa, num troço desse, isso é uma oportunidade, da China, mas, tem que estar vivo, e o gigante, está acostumado, a matar todo mundo, quando Davi, escuta isso, ele diz assim, fala para o gigante, que eu mato ele, agora, a confusão, está montada, um garoto, que chega, levando pão, queijo, e leite, apenas para pegar, uma informação, e provavelmente, vai trocar de turno, com um guarda, que ele deixou, tomando conta, das ovelhas, agora, aquele garoto, está dizendo, publicamente, que quer ser, o representante de Israel, para enfrentar, o gigante, eu pergunto, eu a você, quem é, que acreditava, que ele ia ganhar, um, um jovem, dizendo, que quer enfrentar, o gigante, eu confesso, que se eu, está lá, se eu, estou lá, eu ia perguntar, esse menino, usa droga, onde é a Cracolândia, mais próxima, esse menino, está louco, o Golias, grande, conhece, do mentário a todo, campeão, esse garoto, está dizendo, que vai, enfrentar, verso 28, quando Eliabe, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe, a ira, de Eliabe, contra Davi, e disse, por que você desce aqui? E a quem deixasse, aquelas poucas, ovelha, o que Eliabe não sabe, é que as ovelhas, estão, sob controle, o que está ruim, é o campo, a guerra, as ovelhas, está tudo direitinho, a Davi, já controlou o ambiente, o problema, é que tem gente, que não controla o ambiente de cá, e já quer controlar o de cá, esse dia, uma irmã falou assim, ô pastor, o projeto ia começar, tinha que orar mais, assim, umas orações noturnas, e eu falei para ela, eu disse, a senhora vem no manhã, com Deus? Não, não vem não, eu falei, se a senhora, não vem no trabalho de oração, que nós temos, está querendo criar aquilo, a senhora não vem nem no que tem, quer criar, o que não tem, eu falei, ah, vai plantar a batata, dona, primeiro ele controla o campo, o campo está tudo controlado, a vida e a organização desse camarada, na sua missão, é extraordinária, mas agora, ele está num ambiente, descontrolado, é verdade, e ele chega ali, o Eliab diz, com quem você deixou, aquelas poucas ofensões, olha, o que o texto diz, bem conheço a sua, presunção, e a maldade do seu coração, que descesse aqui, para ver a peleja, eu imagino que esse texto, indica que Davi, já era um camarada, que falava que ia ser grande, falava que ia vencer, falava, já era um cara, que tinha uma autoestima boa, mesmo sendo um pastorzinho de ovelha, deixa eu falar uma coisa para você, eu não sei a função que você desempenha, mas não acha que ela é inferior a ninguém não, faça, ou cumpra, da melhor maneira possível, e você pode ter certeza, que Deus vai olhar e vai falar assim, está na hora de ir para a próxima fase, agora você fica botando defeito, no que você faz, ah, um carro, um fusca, para me ter um fusca, prefira andar a pé, ô menino, eu já andei de Brasília, que botava palo no moiado, na bobina, eu já falei isso aqui, eu comprei um, um Voyage cinza, uma vez de noite, chovendo, ele estava rachado, eu não vi, e eu tive que andar nele assim mesmo, eu comprei um Corsa, e ia apaixonado por reboque, estou falando sério, uma vez eu fui para São Paulo, ele parou em São José dos Campos, não, em Taubaté, aí me rebocaram até um ponto lá, e assim que chegou no mecânico, ele desceu do reboque, o mecânico virou e ele pegou, o mecânico falou, o que que ele tem? eu falei, vontade de andar de reboque, não é possível, só pode ter isso, ô querido, você tem todo o direito, de não estar satisfeito, onde você está, você só precisa estar trabalhando, para que Deus possa te levar, para a próxima fase, posso ouvir o amém? e cuidado, que se você não trabalhar, o outro trabalha e vai, e vai dar uma raiva dele, quando você vê o outro hino, e tu ficando, não dá? pode falar, ou só dá em mim, não é? o casamento da outra mudou, e o seu não mudou nada, mudou nada, mudou nada, o filho da outra, passou na faculdade federal, e o seu passou manteiga no pão, é ou não é verdade? para e pense, tem que ter trabalho, eu estou olhando para esse camarada aqui agora, certo? o irmão dele está falando, você é um pretencioso, com quem você deixou as poucas ovelhas, e Davi deve ter falado, as ovelhas estão tranquilos irmão, está tudo tranquilo, Davi diz no 29, olha o que ele fala, então disse Davi, o que é que eu fiz agora? por ventura, não há razão nisso, ele está falando, calma gente, só perguntei, o que vão dar lá, o matador de gigante? e aí então, verso 34, ele está na presença de Saul, nesse texto, Saul está convencendo Davi, volta um pouquinho, que eu acho que vale a pena, verso 32, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, o teu servo, irá e pelejará contra esse filisteu, olha o que Saul falou, porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu, não poderás ir a pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, homem de guerra, desde a sua, olha que coisa animadora, o rei falou, Davi, deixa eu falar uma coisa para tu, preste atenção, garoto, acorda menino, você é um menino, esse cara é matador, desde garotinho, quase matou a mãe dele, quando nasceu, esse cara é grande, você está entendendo? não vai rolar, você vai morrer, olha o que ele disse, então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava o que? olha a tal das ovelhas de novo, esse cara tinha um negócio com ovelha, parecia carrapato, o cara extraordinário, ele disse, olha, o teu servo apacentava as ovelhas de quem? de seu, e vinha um, ou um urso, e tomava, e tomava uma ovelha do? rebanho, olha o que ele está falando, o teu servo aqui, ô Saul, deixa eu explicar uma coisa com você, eu estava apacentando, por quê? apacentando as ovelhas do papai, quando de repente, vinha um leão e um urso, e pegava uma? ovelha, pronto, pegou uma ovelha, acabou, sim ou não? sim ou não? pois é, mas lê o verso 34, ou 35, e eu saí após ele, esse é um dos textos mais bizarros da Bíblia para mim, porque leão não é bicho que você corre atrás, leão é bicho que você corre na frente, olha o que ele falou, o leão pegava uma ovelha, e, corria atrás do leão, o leão com a ovelha, se o leão está com a ovelha na boca, provavelmente essa ovelha já está, mas Davi está dizendo, se ela está morta ou viva, esse não é o problema, o problema é que essa ovelha não é do leão, ela é minha, ela é do papai, e eu fui encarregado de cuidar dela, então, esse leão não vai ficar, com essa ovelha, essa ovelha não é dele, você consegue entender? isso, é importante nós entendermos isso, o que esse cara está dizendo? eu corria atrás de uma ovelha, ou do leão, lançava limão, o feria e o matava, Davi está dizendo, Saúl, até hoje, a função que me deram para cumprir, eu cumpri com maestria, eu fui lá, matei o leão, matei o urso, peguei a ovelha, e pronto, Saúl falou assim, então, verso, põe o 36, estou com tempo aqui, deixa eu colocar até para que todos acompanhem, assim feriu teu servo o leão, como o urso, e assim, será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos, Deus, vivo, verso 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão, a mão desse filisteu, então, disse Saúl, a Davi, vai, vai, vai-te embora, e o Senhor seja contigo, no verso seguinte, Saúl tenta vestir Davi, com a sua armadura, e aí começa a dar problema, porquê? porque Davi, é um, pastor, ele é um, pastor, Saúl quer transformar Davi, num guerreiro, porque ele acha, que a armadura, dele, a melhor do reino, ele é o rei, vai proteger Davi, olhe bem, a armadura, de um dissimulado, covarde, desobediente, como Davi, ou como Saúl, jamais, encaixaria em Davi, quando Davi, veste aquilo, para agradar o rei, ele disse, não vai dar para ir Saúl, eu nunca usei isso, esse negócio, não vai rolar, tirou tudo isso, e pegou, a sua tiradeira, o seu cajado, e, cinco pedras, armas de, pastor, é com essas armas, que ele vai lutar, é nesse ambiente, que esse garoto, sim, que já está frequentando, o palácio, como músico, é verdade, mas que já já, vai ser promovido, já já, ele levou muito tempo, para chegar no palácio, é verdade, ele levou muito tempo, para se tornar, um págino de armas, é verdade, muito tempo, para matar um, gigante, e se você pensa, que ele vai ser rei, agora, mais de dez anos, se passam, até que ele, seja rei, de uma das partes, de Israel, mas, quando nós olhamos, para este, moço, o que vemos é, ele é enfrentando, Golias, com o que? com uma espada, não, ele não sabe usar, não é, ele utiliza a espada, depois, para matá-lo, Golias, mas, para derrubá-lo, Davi, vai usar, aquilo que ele é, bom, repita comigo, bom, o que você é bom, em fazer? é isso, que pode mudar a sua vida, se é relevante, ou não, perante a sociedade, perante as pessoas, ou não, você vem com um dom, para fazer o que? Desempenhe, e a medida, que você vai desempenhando, você vai mudando, de nível, você vai vivendo, o que Deus tem para você, quando eu olho agora, ele fere, ele não mata, ele fere, com uma, pedra, que atinge, a cabeça do gigante, que cai ao chão, atingido, por uma arma, de um, pastor, agora, Davi, vai até ele, pega a espada, do Golias, corta a cabeça, do gigante, e entra em Israel, quando ele entra, sabe o que Saúl pergunta? Quem é esse garoto? De quem ele é filho? Como de quem ele é filho? Como quem é esse garoto? Esse garoto, é o garoto que toca para você, quando você perde o sono, você sabe o que essa frase indica? Que Saúl era tão ingrato, que ele nunca reparou, no menino, que tocava para ele, que ele nunca prestou atenção, em alguém, que seu moço disse, o Senhor é com ele, preste atenção, em uma coisa, para você, que vai caminhar comigo, nada me impressiona, que você é daquela porta, para fora, eu não estou nem aí, o carro que você anda, o dinheiro que você tem, seu nível socioeconômico, cultural, eu não quero saber, a casa que você mora, quem vem para o meu ministério, achando que vai ser, bajuladinho, está lascado, porque não é a minha praia, agora você quer ver um troço, que me encanta, eu olhar para alguém, e descobrir, que Deus está agindo, ali, aí eu me torno como o vento, eu quero soprar, para a pipa dos outros, subir, quando o Saúl, vê Davi, tocando, um espírito mau, indo embora, ele nem sequer, olha para o cara, quando Davi, mata o gigante, Saúl, pergunta para seu comandante, de quem esse garoto é filho, ou melhor, manda chamar Davi, em algumas traduções, e pergunta para Davi, você é filho de quem? Quem é você cara? Como quem sou eu? Foi você que pediu para o papai, me liberar, para mim ter uma carga dupla? de trabalho, e agora você vem me perguntar, você nunca me notou? Por isso que eu estou dizendo, as pessoas podem não te notar, mas Deus sabe quem você é, e é assim que funciona, e você sabe o que Saúl faz? Não dá a filha dele, Merabe, para casar com Davi, o prêmio, dizia que Davi, seria, Gerra do Rei, sim ou não? não dá, Merabe é dada a um amigo, de Davi, ainda para humilhá-lo, sabe a riqueza que Saúl disse, que daria para alguém que matasse o gigante, Davi não ganhou, porque quando Davi, ou Saúl, astuto, vai oferecer, Mikau para Davi, Davi diz, quem sou eu, para me tornar, ou me aparentar com o Rei, eu não tenho dinheiro, para pagar o dote, de uma princesa, olha bem, e provavelmente, Jessé continuou pagando imposto, mas deixa eu te explicar uma coisa, o tempo passou, Mikau foi dada, a Davi, e não como Merabe, um pagamento, mas Mikau amava Davi, ao invés de ter uma esposa, por conveniente, por um pagamento, ele foi viver com uma mulher, que amava ele, isso vale muito mais, dinheiro, esse camarada, foi um dos homens, mais ricos, que pisou nessa terra, e imposto, ele nunca mais, precisou pagar, porque se tornou o Rei, todo mundo pagava imposto para ele, e você sabe, porque ele viveu tudo isso, porque era pastor, era alguém, que recebeu uma missão, tão simples, mas resolveu, fazer da melhor maneira possível, saia daqui hoje, com vontade de ser o melhor, naquilo que você faz, e a melhor maneira, de ser o melhor, no que você faz, é não querer ser melhor, que o outro, é querer apenas, ser melhor, do que você mesmo amanhã, do que você fazendo, cima da essa situação, igual que você faz, eões te ajudou,